Vou preparar aqui um molho de carne moída Aqui tem cebola, alho e pimentão vermelho Vamos deixar ficar bem douradinho pra gente colocar a carne moída, gente Agora vamos colocar a carne moída Vamos refogar essa carne moída Vamos colocar sal e vamos refogar Vamos colocar agora um pouquinho de cebolinha Um pouco de salsa também Agora que já está refogadinho, vamos acrescentar o extrato Agora vamos deixar apurar, gente, olha que delícia, olha aí Olha que delícia Agora vamos deixar apurar, né Enquanto isso, vamos fazer o acompanhamento desse molho de carne moída Bora lá Vou dourar aqui cebola e alho Bem douradinho Aqui tem água e eu vou acrescentar Três colheres de fubá Dissolvi, agora eu vou colocar lá no alho frito com a cebola Agora vamos mexer Vamos colocar um pouquinho de salsa aqui também Sempre mexendo, gente, pra não empelotar, tá bom? Vou acrescentar também aqui, gente, um pouquinho de Ana Maria Pra dar aquele gostinho todo especial Coloca bem pouquinho sal Já abriu fervura, tá vendo? Ele tá borbulhando, gente, ó Eu abaixei o fogo Porque esse aqui pula, gente, queima Muito, é muito perigoso Então eu já abaixei o fogo, ó Agora eu vou deixar cozinha Olha aí, já está pronto, gente Pode desligar Agora vamos colocar em uma travessa, gente Olha aí Que delícia Carne moída também já está pronta Olha que delícia Essa carne moída irá acompanhar Essa polenta, gente Olha aí Olha aí Hum Que delícia Esse é o cardápio da minha janta de hoje Hum Estão servidos? Coloquem aí nos comentários Da onde que vocês estão vendo esse vídeo E se vocês gostam de polenta com carne moída Eu amo Tem pessoas que chamam de polenta Tem pessoas que chamam de angu Aqui eu chamo de angu e de polenta, gente Mais durinho é polenta E mais molinho Para nós é angu Então o meu está mais para angu aqui, ó Está mais molinho, está vendo? A polenta dá para cortar Porque ela fica bem durinha Então aqui no caso o meu é o angu Com carne moída ao molho Essa é a minha janta Coloquem aí nos comentários se vocês gostam Eu amo Hum Tchau 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 Tchau